A FAB divulgou semana passada que realizou o primeiro voo de sua aeronave remotamente pilotada, ARP Hermes 900, através do SETCOM, ou Sistema de Comunicação Via Satélite, que permite voos beyond line of sight, BLOS, ou seja, além da linha divisada. Dessa forma, o alcance de controle fica praticamente limitado, sujeitando-se apenas ao limite de combustível da aeronave. No outro sistema, Line Sight Air Link, algo como transmissão de dados por linha divisada, a estação de controle precisa estar com as antenas apontadas na direção de voo da aeronave. O ARP 900 da FAB está equipado com DECOM PASS, composto por uma câmera HD, sensor infravermelho e designador de alvos a laser. Adquirida em 2016 da Eubit System na aeronave, é classificada na categoria 4, possuindo autonomia de 36 horas de voo, teto operacional de 9 mil metros. Com essas características, o ARP 900 pode realizar missões de controle aérea avançado, pulso de comunicações no ar e reconhecimento aéreo. Legenda Adriana Zanotto